Vejo Deus que está movendo entre as nações com o Seu poder Jovens e velhos adorando Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei que vem Abra o foraz Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura É o texto que está em Marcos capítulo 16 versículo 15 Está entrando mais uma vez no ar o programa O Caminho da Vida É com muita alegria que nós entramos na sua casa, no seu ambiente de trabalho Para compartilharmos acerca da palavra do Senhor Hoje nós vamos falar acerca do tema de missões Pastor Nivaldo Góes do Instituto Pacto Ele vai nos dizer acerca dos resultados de missões na vida de uma igreja E para fazer isso ele vai utilizar-se do texto de Mateus 28 Dos versículos 18 até o 20 Nós gostaríamos que você, principalmente líder da igreja Convide os membros da sua igreja para ouvirem Se você é membro, dê uma ligadinha para o líder da sua igreja Seja pastor, pastora, missionário, evangelista Ligue para o líder da sua igreja Para que ele ouça acerca de missões Para se comprometer mais com a obra do Senhor Nós gostaríamos de dizer que você também pode enviar um link desse programa Ou fazer a propaganda desse programa para pessoas que não vão assisti-lo na televisão Mas que podem fazê-lo pelo computador Você vai entrar na página do programa O Caminho da Vida www.programaocaminhodavida.blogspot.com E você vai encontrar esse programa lá Copie o endereço, mande para alguém por e-mail, por SMS E peça para que essa pessoa assista Nesse programa nós vamos falar acerca de um evento muito importante Que acontece na cidade de Maringá Acerca de missões Nós gostaríamos de dizer também Que você que precisa de uma mensagem amiga Para todas as horas da vida Pode ligar para o 3025-3333 Que é o nosso Disque Paz Um serviço gratuito oferecido pela Igreja Presbiteriana Para todos os que são da região do DTD44 Para que vocês possam ouvir uma mensagem ao longo do dia Que possa trabalhar com conforto e amparo no seu coração Daqui a pouco nós vamos voltar, portanto Com o pastor Nivaldo falando sobre missões E já na abertura, antes dele falar Nós vamos lançar um vídeo para você assistir Não saia daí Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida No Brasil, há muitas igrejas cristãs Mas poucas têm um século e meio de história São 150 anos educando Promovendo ações sociais Transformando vidas com a palavra de Deus Igreja Presbiteriana 150 anos evangelizando o Brasil Música Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para os meus pés Existem 2.134 grupos étnicos no mundo Que não tem sequer uma igreja entre eles 13 mil povos que nunca foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo São mais de 150 grupos nômades 6.528 línguas vivas no mundo E apenas 366 delas possuem a Bíblia completa A estatística diz que no Brasil somos mais de 40 milhões de evangélicos Mais de 65% da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira É formada por jovens Isso dá cerca de 26 milhões de jovens Você sabia que a igreja brasileira envia apenas 0,01% De missionários ao campo? Tempo de colheita Investimento missionário A igreja brasileira é uma das igrejas que mais tem recursos financeiros no mundo Eu fico pensando A igreja que Jesus levantou aqui no Brasil Pode evangelizar o mundo Bem, o que é o projeto Povos e Línguas? É a mobilização de evangélicos brasileiros Para despertar a igreja Para que ela envie os seus missionários Enviar missionários A liderança da igreja local percebe Investe Envia Cuida Supervisiona É isso, Gerê Sem falar que existem grandes agências missionárias espalhadas no mundo todo Agências missionárias com a experiência de trabalhar em vários campos ao redor do mundo Para qual país você foi chamado? França Egito Para Haiti México Marrocos Camboja Tunísia Moçambique Bangladesh Líbia E Chile Então o programa Povos e Línguas é É a mobilização da igreja evangélica brasileira Para enviar Gente como você Eu sou o Ariovaldo Ramos E o senhor me chamou Eu sou o Rogério Santos E o senhor me chamou Eu me chamo Neyfe de Almeida Encontrei o senhor Jesus com 10 anos de idade Gente boa Eu me chamo Jeremias Pereira Aos 17 anos eu tive um encontro com Deus Meu nome é Russell Shed Eu fui chamado para o campo missionário quando eu ainda era criança na Bolívia Eu me chamo Paulo Botrel E o senhor Jesus me chamou Eu tinha 16 anos quando ele me disse Você vai fazer missões Eu tinha 17 anos quando ele me enviou as nações Eu tinha 18 anos quando o senhor me separou E me disse que tinha uma obra preparada para mim Aos 19 anos recebi um chamado missionário Estou servindo como missionário desde então E tem 50 anos que eu estou nessa seara E hoje são cerca de 40 anos prestando serviço para a igreja de Jesus em todo o mundo Hoje são mais de 20 anos servindo ao senhor da seara Hoje são mais de 30 anos da minha vida doadas ao senhor Jesus e a sua obra E você vai fazer parte desse programa? Eu estou agarrado Estou dentro A igreja cumprindo o seu chamado Eu também estou dentro Eu estou dentro Eu estou nessa E você? Queridos, nós acabamos de ouvir Um relato através desses homens que Deus tem levantado no Brasil para pensar missões Nós estamos caminhando nessa mesma direção já há 25 anos Nessa tentativa, nesse trabalho de mobilizarmos a igreja para a tarefa missionária É interessante nós entendermos e compreendermos que O que Jesus pediu para a igreja É que ela espalhasse a sua glória sobre toda a terra A tarefa da igreja é de ir a todas as nações, todos os povos, todas as etnias Pregando o evangelho do reino Afim de que as pessoas possam conhecer a graça e o amor que há em Cristo Jesus Nesses 25 anos tenho estado em vários lugares e temos falado a respeito de missões e temos ouvido a respeito de missões E é muito interessante nós pensarmos que Que todas as vezes que nós nos colocamos para ouvir a respeito de missões Nós estamos sempre ouvindo aquilo que a igreja precisa fazer E isso é verdade Nós precisamos sim sempre estar pensando naquilo que a igreja precisa fazer Mas nesta manhã eu queria pensar com vocês nesta manhã Quais são os resultados na vida de uma igreja que tem como estilo de vida ser missionário Quais são os frutos, quais são os resultados Onde é que missões leva a igreja no momento que ela começa a viver missões como estilo de vida Missões no princípio de Atos 1.8 Eu queria pensar em alguns resultados na vida de uma igreja Que faz de missões a sua razão de existir Faz de missões a sua razão de viver Em primeiro lugar, o primeiro resultado na vida de uma igreja Que pensa em missões e que realiza missões do ponto de vista de Deus É que missões leva a igreja a obediência àquilo que Jesus ordenou para a igreja fazer Nós precisamos, quando a gente olha para os evangelhos Quando nós olhamos para o resumo daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos No final dos evangelhos nós vamos vendo Jesus falando exatamente isso Lá em Mateus no capítulo 28, no verso 18 a 20 Nós vemos Jesus dizendo Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações Lá em Marcos no capítulo 16, verso 15 Jesus falando, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Lá em João 20.21, ele diz para nós irmos a todo mundo Em Atos capítulo 1, verso 8 Jesus dizendo que ele nos daria poder para pregarmos o evangelho Sermos testemunhos deste evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra Então a ordem de Jesus para a sua igreja é que ela saia para fazer o trabalho da pregação do evangelho Então o primeiro resultado na vida de uma igreja que faz de missões a sua razão de existir É que essa igreja se torna uma igreja obediente à ordem de Jesus Isso leva-nos a pensar o seguinte Que certamente, provavelmente, ou a gente percebe isso e vê isso Que nem tudo aquilo que a igreja faz, Deus ordenou para a igreja fazer A igreja faz muitas coisas, realiza muitas coisas boas, justas, ótimas Mas que não é exatamente aquilo que Deus pediu para a igreja fazer Nós precisamos pensar de uma forma muito clara a respeito daquilo que nós estamos fazendo Porque há tantas coisas que nós estamos fazendo Que Deus não pediu para nós fazermos E estamos deixando de fazer Daquilo que Deus ordenou para a igreja fazer Por exemplo, queridos É preciso que entendam isso que eu vou falar Mas eu não vejo no Novo Testamento Nenhuma ordem de Jesus Nenhum sinal de Jesus Que nós precisamos construir prédios Na verdade, nós não podemos prescindir do prédio Nós não podemos abrir mão do prédio Nós precisamos do prédio Mas entre o prédio e a obra Entre o prédio e missões Entre o prédio e nós Investirmos recursos para a evangelização Para levar a glória de Deus sobre todas as nações Nós sempre optamos pelo prédio E nós precisamos rever estas coisas Porque nós precisamos obedecer Exatamente aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos Então o primeiro resultado Na vida de uma igreja Que faz missões como estilo de vida É que ela é uma igreja que está obedecendo Aquilo que Jesus pediu E quando nós olhamos para essa realidade do mundo Quando nós olhamos para essa situação do mundo Quando nós descobrimos e vemos e tomamos conhecimento Desses dados que nós ouvimos nesse vídeo Através desses líderes Nós precisamos humildemente reconhecer Que nós não temos priorizado Aquilo que Deus pediu para a sua igreja Quando nós nos lembramos que só no Brasil Só no Brasil Nós temos mais de 100 Tribos indígenas Sem a presença evangélica Quando nós tomamos conhecimento Que há mais de um milhão de ciganos no Brasil Que precisam ouvir a respeito do amor e do perdão Que há em Cristo Quando nós pensamos que há mais de 17 mil comunidades Ribeirinhos Sem a presença evangélica Quando nós pensamos que há mais de mil comunidades Quilombolas Sem a presença evangélica Nós precisamos Pensar seriamente Se o que nós estamos fazendo Tem a ver com aquilo Que a igreja Que Jesus pediu para a sua igreja Interessante Quando nós pensamos que 1.8 bilhões de pessoas no mundo Ainda não podem ouvir falar de Jesus Que há mais de mil novecentos e sessenta e quatro línguas Sem nenhum versículo da palavra de Deus Quando nós pensamos nestas realidades Nós precisamos de fato Pensar e avaliar Se como igreja nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu Interessante a gente pensar que A mordida do Soares Ali naquele zagueiro italiano O mundo todo viu Em segundos o mundo tomou conhecimento E o mundo comentou Das mais diferentes maneiras Aquela mordida do Soares Ali naquele zagueiro italiano Jesus deu a sua vida 2.000 anos E um terço da população do mundo Ainda não pode pronunciar o nome de Jesus Essas realidades Esses dados que são verdadeiros Eles me fazem questionar Se nós como igreja de Jesus Nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu Que é de pregar o evangelho a todas as nações Um segundo resultado Entre os muitos que eu tenho aqui Um segundo resultado na vida de uma igreja Que faz missões como estilo de vida É que essa igreja será uma igreja intercessora E aqui é muito interessante nós pensarmos a respeito disso Porque nós temos olhado a oração Muito mais de uma forma egoística Do que de acordo com a vontade de Deus E a vontade de Deus É que a igreja seja uma igreja intercessora Nós sabemos Você sabe e eu sei Que as grandes mudanças no mundo Não foram frutos de estratégias políticas Diplomacia As grandes mudanças no mundo Foram frutos da intercessão do povo de Deus Se o comunismo caiu no leste europeu Se o muro de Berlim caiu Se há uma convulsão no mundo árabe Isso tem sido resultado Antes de mais nada Da oração do povo de Deus Mas o que fica O que fica na nossa A nossa pergunta é Se nós oramos para que Deus abra as portas Quando Deus abre as portas A igreja não está aproveitando E enviando pessoas Para que o evangelho seja anunciado naquele lugar Os terremotos Os tsunamis Onde de fato De fato Muita gente sofre Muita gente morre Muitas famílias são atingidas Mas são formas que Deus tem usado Para que as portas das nações se abram A fim de que o evangelho chegue até aquele lugar Como cristãos Como cristãos nós temos que pensar Na dimensão de que essas catástrofes Também tem a manifestação de Deus A fim de que o evangelho possa entrar em muitas nações Nós oramos para que as nações se abram E Deus usa a maneira como ele quer Porque nós temos vários testemunhos De lugares onde o evangelho não podia entrar Mas que agora este evangelho está disponível Por causa das catástrofes acontecidas ao longo dos últimos anos Eu queria deixar com você neste programa Apenas dois resultados Tremendos na vida da igreja Quando a igreja faz missões A igreja que é missionária No estilo No princípio de Atos 1.8 É uma igreja que obedece aquilo que Jesus ordenou E é uma igreja intercessora Deus te abençoe E é uma igreja que Jesus ordenou Agora ficou fácil realizar o seu sonho Chegou a Targino Motos Concessionária da Afra em Maringá Toda linha com os melhores preços de toda a região Riva 150 por apenas 5.700 reais Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas Avenida Colombo 8.281 Zona 6 Telefone 3224-5070 Maringá Targino Motos Estamos de volta com o programa Caminho da Vida Ouvimos o pastor Nivaldo falando acerca de missões Acerca do que o tema missões faz com uma igreja O que as missões levam uma igreja Aonde elas levam uma igreja Vamos aprofundar um pouco mais essa conversa agora Eu queria fazer a primeira pergunta, como de costume Para o pregador, pastor Nivaldo Por que missões? Porque o tema missões é algo tão importante para a igreja Eu penso que missões é um tema tão importante para a igreja Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Eu penso que missões é um tema importante na vida da igreja Porque esta é a natureza da igreja A natureza da igreja é fazer missões A natureza da igreja é ser missionária Por isso que ele é importante Que é um tema importante na vida da igreja Eu penso que este deveria ser o único tema na vida da igreja Porque missões levam a adoração Missões levam a obediência Missões levam ao discipulado Missões levam a vida piedosa Missões levam as pessoas a viverem esse estilo de vida Missões nós fazemos atravessando a rua E chegando também nos confins da terra Quando Jesus disse que nós devemos ir a Jerusalém Judá e Samaria e confins da terra Ele estava dizendo que essa é O que ele esperava da vida da igreja Por isso que missões é importante Porque Jesus ordenou que fizéssemos isso E quando a gente olha para esse tema de missões Esse tema do envio Dá também para se olhar para o próprio Deus Como tendo ido na direção do ser humano No jardim, por exemplo, é assim Com certeza O homem cai, Adão e Eva pecam E Deus vai na direção deles e os procura E depois Deus envia o seu filho para resgatar E nesse ponto ele cria o homem A imagem e semelhança E o homem não quer ser mais a imagem e semelhança Porque também não quer ir na direção Daquele que precisa Poderíamos dizer que está sendo mais ou menos isso Está acontecendo mais ou menos isso O homem que foge de missões Foge desse chamado que Deus o fez Que Deus fez a ele Como imagem e semelhança do próprio Deus Sim, quando nós fugimos de Deus Nós vamos fugir do nosso semelhante E eu gostaria de, então, aprofundar isso E perguntar por que isso acontece Porque se missões é um tema tão importante Se missões é a alma da igreja Por que o tema missões Por que fazer missões Tem sido algo tão negligenciado Pela igreja, não só brasileira Mas pela igreja de Deus esparramada Pelo mundo todo Bom, a minha visão, pastor Luiz A minha visão é a seguinte Que a vida da igreja A vivência da igreja É uma batalha espiritual Então, eu penso que Uma das razões pelas quais Missões Ela se torna quase que algo Em segundo plano Na vida da igreja Embora seja o tema mais importante E a prática e a ação mais importante É porque nós temos uma batalha espiritual Eu penso que Que o inimigo Que o diabo Ele não está muito preocupado Quando nós estamos reunidos Quando as igrejas estão sendo cheias De gente Quando nós temos vários Vários movimentos Eu penso que Satanás Ele não está preocupado Nessa hora Agora, quando a igreja Começa a sair A igreja começa a avançar A igreja começa a ir ao encontro do perdido A igreja começa a ir para as ruas A igreja começa a ir às nações Quando a igreja se espalha E começa a anunciar o reino de Deus Então o inferno treme Então, por que que esse tema Missões Embora seja relevante Importante Necessário Ele não Ele não é priorizado na vida da igreja Primeiro, porque nós temos uma batalha espiritual Segundo lugar Eu penso porque Em vez de nós pensarmos no reino de Deus Nós pensamos no nosso próprio reino E ao pensar no nosso próprio reino Nós vamos negligenciando o reino de Deus Olhando dessa forma, então Como o tema Missões sendo negligenciado Andando de braços dados Com a vontade de investir no seu próprio reino Já quero fazer uma pergunta para o pastor Eliseu Olhando dessa forma Será que nós podemos entender que Negligenciar missões Não que seja essencialmente pecado Mas caminha É algo que caminha de braços dados Com uma atitude pecaminosa Poderíamos dizer isso Que deixar missões de lado É algo muito perigoso Ao ponto de corrermos o risco De permitirmos que o pecado do egoísmo O pecado do Centrarmos-nos em nós mesmos Entre na igreja Será que dá para se dizer isso, pastor Eliseu? É, eu fiquei espantado com os dados Que foram novamente colocados aqui no ar Porque dá a impressão realmente assim Para uma boa parte da igreja Que a tarefa já está praticamente cumprida Nós vemos que falta muita coisa Então eu tenho muito cuidado Em falar isso com relação à igreja Porque existe a ação do inimigo Como o pastor Nivaldo já disse Ele se mobiliza Porque o inimigo não quer que o evangelho avance Mas por outro lado existe a nossa carnalidade Que é parceira do inimigo Então o diabo age de uma forma ativa no mundo Mas dentro da igreja No interior da igreja Na vida da igreja Ele não pode atuar como ele atua no mundo Mas ele conta com a nossa fraqueza E a nossa carnalidade E a nossa carnalidade nos leva sempre à desobediência Porque se a vida Se o alvo Se o centro da atenção O foco A ênfase Da igreja É falar de Cristo Jesus É levar o evangelho a todo mundo Como disse o pastor Nivaldo Usou essa expressão Desde atravessar a calçada Até os confins do mundo É toda a ação missionária A que nós nos devemos prestar Se isso realmente é uma ordem Então quando eu desobedeço Realmente é por causa das minhas fraquezas Eu me sinto ameaçado No sentido de que isso vai tomar Pode tomar tempo da minha igreja Isso pode interferir em algumas programações da igreja Priorizar missões Ou priorizar o evangelismo na igreja Pode interferir em algumas programações Isso ainda infelizmente Faz parte da nossa visão Ao mesmo tempo que nós achamos Que com isso estamos servindo a Deus Eu estou falando aqui como pastor Não é uma crítica É uma análise do que realmente acontece Porque nós ainda temos Aquela visão de que missões É um aspecto É um Vamos dizer Seria uma parte Do trabalho da igreja E não O trabalho da igreja As outras coisas são secundárias Mas o central É O alvo é Evangelizar e falar de Cristo Jesus Isso tem tudo a ver com aquilo Que o pastor Nivaldo falou na mensagem De que nós estamos Nos ocupando Com muitas coisas Que Deus não nos Comissionou a fazer Nos ordenou a fazer Nós estamos deixando de lado Algumas obrigações Claras Como por exemplo O chamado missionário Eu tenho uma última pergunta Para esse bloco Vou deixar ela aberta Para ambos os pastores Encontrei um texto aqui De Mateus capítulo 5 Nas bem-aventuranças Não No sermão da montanha Logo depois das bem-aventuranças O Senhor Jesus diz Amai vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis filhos Do vosso Pai Celeste Então a impressão que se tem É que quando ele manda-nos Amarmos uns aos outros O alvo Não é somente o outro Mas o alvo é mudarmos a nós mesmos Será que com o tema Missões Também Deus não tem Esse interesse De me enviar a missão Para me transformar a mim Mesmo Pastor Nivaldo É correto pensar dessa forma? É correto Porque quando Missões Missões tem Tem como Propósito Dar Missões É dar Por isso também Às vezes É a dificuldade De nós lidarmos Com esse tema Na igreja Porque nós só queremos receber Nós vamos à igreja Para receber Nós vamos à igreja Para ser abençoados E missões Ele tem Se eu quero dar um sinônimo Para missões Eu gosto de dar Esse sinônimo É dar E aí então Quando eu me dou Eu vou então Abençoar os outros Eu vou ao encontro dos outros Eu vou abrir mão De mim mesmo Tem isso tudo a ver Nós vamos Para um rápido momento De intervalo agora E daqui a pouco Nós vamos voltar Com o próximo bloco Falando sobre um evento Focado na área de missões Que é a Comingá Não saia daí Daqui a pouco Nós voltamos aqui No programa O Caminho da Vida E aí E aí E aí E aí Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida e agora nós vamos ver um vídeo rápido, são 30 ou 40 segundos acerca de um evento que vai acontecer por esses tempos agora, nesse mês aqui na cidade de Maringá e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse evento missionário Veja esse vídeo agora na sua tela Quinta, Comingá, de 23 a 26 de julho Lições, uma simples questão de obediência Preletores Edson Teixeira, Valéria Martins, Joel Estevanato e Josué Martins Participação Team Street Brasil e Expressão de Amor Conferência Infantil Tia Josi e Ministério Quarta IPR Quinta, Comingá, 23 a 26 de julho Sede da Igreja Assembleia de Deus Um encontro do povo de Deus para adoração É a quinta conferência já que acontece, promovida pelo Instituto Pacto e pela Ordem dos Pastores Mas, pastor Nivaldo, já que o senhor encabeça o Instituto Pacto Primeiro, fala para a gente um pouco sobre o que é essa Comingá O que significa e para quem é esse evento? A quinta Comingá é a conferência missionária da cidade de Maringá É preciso deixar bem claro que este é um evento da Ordem dos Pastores Evangelicos de Maringá Que tem como intenção, como desejo, como sonho Congregar todos os pastores e também as igrejas evangélicas de Maringá Então, a Comingá, ele é uma conferência da cidade de Maringá É uma conferência para a igreja de Maringá A Comingá é uma conferência, é um evento para a igreja E o nosso sonho, o nosso desejo é que todos os evangélicos estejam presentes na Comingá Então, na verdade, é um trabalho interdenominacional, não é, pastor? As igrejas, todas as igrejas são convidadas? Todas as igrejas Nós esperamos que todas as igrejas estejam participando Não é um evento de uma denominação É um evento da cidade de Maringá Promovido pela Ordem Que é o órgão que representa o povo evangélico na cidade de Maringá Fala um pouco sobre o nascimento Como que surgiu essa ideia da Comingá, pastor? A ideia da Comingá, ela nasceu já há muitos anos No meu coração Porque eu estou lidando com missões E estava numa igreja local Fiquei 15 anos numa igreja local liderando missões Meu desejo era que outras igrejas também pudessem estar fazendo missões Como nós estávamos fazendo Eu não me conformava com o fato de termos em Maringá Algumas igrejas fazendo missões no princípio de Atos 1.8 E daí, então, surgiu a ideia De nós começarmos De tentarmos reunir as igrejas para passar a visão missionária Em 2010, compartilhei esse sonho com a diretoria da UPEN Eles abraçaram E aí nós já estamos na quinta edição Da Conferência Missionária da cidade de Maringá Repete as datas para fixar um pouco melhor, por favor Este ano será de 23 a 26 de julho Começa numa quarta noite Quinta noite Sexta noite Sábado de manhã E sábado à noite Os preletores Eles vão falar Não somente, então, Nas noites Eles estarão presentes no sábado de manhã E o que exatamente vai acontecer Por exemplo, no sábado de manhã É interessante isso A programação será a seguinte Na quarta noite nós temos a abertura E na quinta de manhã Nós teremos um café da manhã Com pastores e líderes E aquele que ministra O Edson Teixeira Que ministra na quinta noite Vai falar para pastores e líderes Na quinta noite Vem o pastor Joel Estevanato Diretor da Missão Desafio Ele prega na quinta noite E temos mais um café Para pastores e líderes Onde ele ministra para pastores e líderes Depois nós teremos Na sexta noite No sábado à noite Teremos o pastor Josué Martins E no sábado de manhã Eu queria que isso ficasse registrado E você pudesse nos ajudar nisso No sábado de manhã Nós teremos Um seminário para homens Um seminário para mulheres Um seminário para jovens E um seminário para adolescentes O pastor Josué Martins Estará falando aos homens A Valéria Martins de Santos Estará falando às mulheres O Tim Street Estará ministrando aos jovens E o Expressão de Amor Estará falando aos adolescentes Os locais Onde esses encontros Serão realizados Nós estaremos divulgando Pela mídia Pelas redes sociais Mas nós estamos agora Fazendo um apelo aos pastores Liderem Mobilizem Enviem As pessoas Para comingar E para esses seminários Porque eles serão Abençoados Eles receberão visão E voltarão para a sua igreja Para servir melhor O Senhor Jesus Na sua própria igreja Eu me lembro De uma De uma conferência Que aconteceu E cada ano É em uma igreja diferente Eu me lembro Que essa ocorreu Na comunidade evangélica Ali da Itororó E em determinado momento O pastor Newton Tuller Se levantou e disse Há pastores que atravessam O mundo para falar do evangelho Mas não são capazes De atravessar a rua Para ouvir de missões Então fica esse apelo Do pastor Nivaldo E eu quero dar uma ênfase Nesse apelo Portanto Para que você que é pastor Você que é líder Na sua igreja Líder local Que você envolva A sua comunidade Que você não somente vá Para esse evento Mas que você também Se envolva E faça com que os membros Da sua igreja Possam participar Desse evento Dessa comiga Eu gostaria que o pastor Eliseu Falasse um pouco acerca O pastor Eliseu Participou Das outras conferências Eu gostaria que o pastor Eliseu Falasse um pouco Do que aconteceu De repente Se tem alguma Conferência em especial Que mexeu Tem algum Fruto especial Que aconteceu Na tua igreja Pastor Eliseu Por gentileza Fala um pouco Das edições passadas Da conferência O trabalho da Comingá Como o pastor Nivaldo Idealizou E vem sendo feito É justamente Abrir a visão Da igreja A respeito Da obra missionária No mundo Então às vezes Pode haver dificuldade De uma igreja ou outra Porque Espera encontrar ali Uma liturgia Própria da sua igreja Ou uma direção Própria da sua igreja E a lembrança De que a Comingá É um trabalho Interdenominacional As experiências Vividas pelos irmãos Em várias partes Do mundo As mensagens Trazendo a visão Da ação de Deus Em toda a terra Na verdade Servem para Abrir a nossa visão Nos desafiar A vida de oração Pela evangelização Do mundo Eu notei isso Em um certo Em um grupo De pessoas Na minha igreja Despertadas para orar Por isto O investimento Em oferta Porque as igrejas Participam Não é pastor Mas são desafiadas Também Durante os dias Da conferência A ofertarem Porque é com esse Com essa visão Que nós vamos sustentando O trabalho E vermos aquilo Que Deus tem feito De uma forma Miraculosa Os aduvidas Os testemunhos De alguns Que vem Trazer A sua palavra De vidas Que foram transformadas Deus salvando vidas E transformando Essas vidas Em missionários E sempre a mensagem De que isso Não é apenas Prerrogativa De alguns poucos Mas o trabalho É mostrar A cada crente Que ele é um missionário Por excelência Ele é chamado Para fazer o trabalho Em toda a terra Aqui, ali E acolá Eu creio que Essa foi a mensagem Que ficou sempre Para a igreja Aqui, ali E acolá É um trabalho Que ocorre Ao mesmo tempo Tanto em Maringá Como em todo o mundo A igreja é chamada Para se envolver Nessa visão Eu sou líder Eu sou pastor De uma igreja local E eu teria Muita alegria De ver os membros Da minha igreja Participando Dessa conferência Portanto essa fala É de mim De um líder De igreja Para você Que é líder Na sua igreja Incentive os membros Da sua igreja A participarem Dessa conferência E vá você mesmo Você tem muito A ser acrescentado A receber Ouvindo E participando Dessas conferências Inclusive dos cafés Da manhã Para líderes Dos seminários Das gincanas Das oficinas E tudo mais Então daqui a pouco Nós vamos voltar Com o próximo bloco Pedindo que o pastor Nivaldo Ore pelo nosso coração E pelo despertamento Missionário Na igreja De Maringá Fique conosco Daqui a pouquinho Nós voltaremos Aqui no programa O caminho da vida Quinta Comingá De 23 a 26 de julho Lições Uma simples questão De obediência Preletores Edson Teixeira Valéria Martins Joel Estevanato E Josué Martins Participação Team Street Brasil E expressão de amor Conferência infantil Tia Josi E Ministério Quarta IPR Quinta Comingá 23 a 26 de julho Sede da Igreja Assembleia de Deus Um encontro Do povo de Deus Para adoração Eu não pensei Que você fosse capaz De fazer isso Onde você está com a cabeça Cara Falei receber essa entrada Tudo bem Bom dia Infelizmente O seu projeto Não foi aprovado Paz Há quanto tempo Você não sabe O que é isso Diz que paz Uma palavra amiga Para todas as horas da vida Estamos de volta Aqui no programa O Caminho da Vida E antes de passarmos Para a oração Do pastor Nivaldo Eu sei que o pastor Eliseu Tem um abraço Para mandar Por gentileza Pastor Encontrei um casal Muito simpático Antônio Buscarioli E a dona Geni Eles me disseram Que são Assidos Telespectadores Do nosso programa Então um grande abraço Para esses queridos E a Kátia Lá de Colorado Diz que o senhor Devanir Dona Marlene A família também Tem sido abençoadas Através de algumas mensagens Então a nossa oração Que Deus continue Abençoando a vida de vocês Glória a Deus E vamos pedir até Para que você ore Pelo programa O Caminho da Vida Estamos passando Por um período De decisões Acerca do programa E eu gostaria De mandar um abraço Da mesma forma Que o pastor Eliseu Encontrou pessoas Que o saudaram Pelo programa Eu também encontrei O Cícero e a esposa O Cícero Trabalha na Biazã E gostaria de mandar Um abraço Para esse casal Querido Que até me deu Uma carona No domingo A noite Indo para a nossa igreja Deus abençoe A vida de vocês Vamos portanto Agora Passar para uma oração Com o pastor Nivaldo E fica também O abraço Do programa O Caminho da Vida E os parabéns Para todos os integrantes Da Ordem dos Pastores Que tem essa iniciativa De trabalhar Na Comingar Vamos então Vamos ficar com a oração Do pastor Nivaldo Antes da oração Antes da oração Eu também queria mandar Um abraço Quero mandar um abraço A todos os pastores Os nossos colegas E dizer para você Meu querido colega Meu irmão De que o sucesso De um evento Como a Comingar Depende muito de você Depende só de você Do ponto de vista Da mobilização da igreja Então nós contamos Com você Incentivando o seu povo A estar presente Na Comingar Vamos orar Amém Pai nós te agradecemos E te louvamos Pelo privilégio Que temos tido De sermos teus filhos De conhecermos A tua graça E o teu amor Te agradecemos Ó Deus Porque O Senhor nos dá Também o privilégio De sermos portadores Embaixadores Do teu evangelho Sobre a terra E quando nós Pai Olhamos para essa verdade Para este chamado Do Senhor Nós queremos Te agradecer Mas ao mesmo tempo Pai O Senhor sabe Que nós não podemos Nada por nós mesmos Por isso Em nome de Jesus O Senhor nos abençoe Para que como Igreja do Senhor Na cidade de Maringá Possamos realmente Espalhar a tua glória Sobre toda a terra Te agradecemos Ó Deus Por esta manhã Te agradecemos Ó Deus Por este programa Que tem sido Abençoador Na vida de muitas famílias E oramos Ó Deus Pela Igreja do Senhor Nesta cidade Que nós tenhamos A unidade do Senhor A unidade do teu Espírito Para cumprirmos A tarefa missionária Abençoe cada família Abençoe cada telespectador Abençoe as nossas vidas Para a glória do teu nome E louvor do teu nome Em nome de Jesus Amém Amém Eu vejo o Deus Que está movendo Entre as nações Com o seu poder Jovens e velhos Adorando Os céus então se abrirão Pra Jesus Cristo O Rei Que vem Abra o coração Amém 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 Amém